Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus E hoje pessoal estamos aqui pra fazer mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje pessoal estamos aqui no Escape Sonic Prison Run É isso aí pessoal, vamos escapar do Sonic versão Barry aqui do Roblox Então vamos começar aqui então a nossa aventura, escapando do Sonic versão Barry aqui no Roblox então né pessoal Preparado pra mais uma aventura no vídeo de hoje Então vamos iniciar aqui a nossa aventura galera Aqui é o começo do jogo, e a gente precisa subir até aquela ventilação ali galera Aí chegamos aqui, e agora vamos passando essa parte aqui do começo Aí a galera já tá aqui no mapa passando também, o Bacon Hair já tá também fazendo o Parkour ali E agora a gente vai ativar esse botãozinho, aí beleza E agora a gente precisa ir passando aqui, conseguimos E agora vamos até essa ventilação E agora a gente encontra ali o Sonic versão Barry E ele avistou a gente, precisamos ativar esse botão E agora a gente vai subir lá em cima, na ventilação lá em cima né pessoal Enquanto a gente vai fugindo do Sonic versão Barry Aí beleza pessoal, conseguimos passar aqui Agora chegamos aqui também E agora vamos até aquela ventilação Onde a gente vai ao banheiro aqui no game né galera Ok, já estamos chegando aqui então Aí chegamos aí E agora chegamos na ventilação E ali está o banheiro, o lugar do banheiro né pessoal Aí chegamos aí Ok, então agora a gente vem aqui Beleza, agora a gente vem aqui pessoal A gente chega no estágio que a gente tem que tomar cuidado com a lava aqui Que a gente vai passando É o estágio onde tem a lava E a gente vai passando o Parkour bem simples né Porque é só a gente pulando com muita cautela Que a gente consegue passar essa parte também Aí pessoal, conseguimos E agora aqui a ponte que está quebrado né Essas pontes aqui, elas estão quebradas E a gente já passou E olha só, tem um Stickman ali galera Também tem né, andando ali um homem palito Aqui no Parkour também né galera Vamos lá, passamos aqui Tomar cuidado com a bola de magma Que é aquele estágio da bola de magma agora Que a gente está né pessoal Ok, agora a gente precisa chegar Até o outro lado ali né pessoal Só que a gente tem que se esconder Para tomar muito cuidado Para a gente não ser atingido aí né Aí, conseguimos Aí agora pessoal A gente precisa subir essa escada aqui né galera Então vamos subir essa escada Aí a gente já passou o estágio da bola de magma E agora pessoal A gente tem que tomar cuidado também Com o Shadow Sonic Tem aqui também né O Shadow Sonic ele vai vir atrás da gente E a gente tem que tomar cuidado Para ele não pegar a gente né galera Aí passamos aí pelo Shadow Sonic Agora vamos subindo aqui a escada quebrada né Essa escada todo quebrado Aí galera, já estamos subindo lá em cima Aí chegamos aqui E agora pessoal Precisamos ativar A alavanca Do elevador né galera Aqui ó A alavanca do elevador Para a gente subir lá em cima né pessoal Ok Já estamos subindo lá em cima Aí galera Já estamos indo lá Aí passamos pessoal E agora vamos aqui Ativar esse botão Para a gente pegar a bebida energética Para aumentar a nossa velocidade né Então agora ficaremos Com uma velocidade muito mais rápida Nesse estágio Que a gente está agora né pessoal Aí galera Vamos lá A gente já está quase chegando ali Aí Estamos passando Vamos lá Aí galera Já estamos chegando até aquela parte ali galera Aí conseguimos chegar aqui Passamos o estágio aí também E agora temos que ir na sala de armazenamento E pegar a escada novamente né galera Que será muito importante Para a gente subir ali em cima Daquela ventilação né Então vamos lá Pegar a escada aqui na sala de armazenamento E vamos levar essa escada Até ali ó Naquele lugar Que tem aquela ventilação ali em cima né Então vamos colocar aqui E vamos subir aqui Aí galera Beleza Então agora já estamos aqui No lugar onde tem que tomar cuidado Com o vento do ventilador né O vento do ventilador Ele empurra a gente para trás Então A gente tem que tomar muito cuidado Para não ser atingido Para não cair no espinho né Aí galera Conseguimos escapar E agora a gente vai vindo até aqui galera É o próximo estágio já Esse estágio que a gente tem que ativar as válvulas também né Então Vamos lá pessoal Vamos passando aqui Esse estágio com muito cuidado Para a gente não cair no espinho Ali embaixo também né Ok galera Vamos lá Ativar aqui As válvulas E aí a gente vai indo na ventilação ali né E ali A gente vai chegando lá na No estágio que a gente vai precisar enfrentar A chefe de cozinha né pessoal Aqui da prisão do Sonic Prizel Run hein Aí então vamos lá Chegamos aqui Vamos ativar essa válvula aqui pessoal E aí conseguimos Agora A gente precisa Subir aquela ventilação ali galera Vamos lá Aí beleza Chegamos aqui Vamos passando Aí conseguimos chegar aqui Subir aqui Aí beleza Galera Agora estamos aqui Nesse estágio Onde o ventilador vai impulsionar a gente para frente Aí a gente vai passando né Ok A gente já conseguiu chegar aqui então E vamos lá pessoal Aqui a gente fica meio acelerado né Acelerado aí hein Olha só Agora a gente vai indo bem rapidão aqui ó Com o ventilador impulsionando para frente Aí chegamos aí E agora pessoal A gente vai chegar aqui Naquele ventilador que impulsiona a gente para cima né Então vamos lá Ó A gente vai chegar nessa ventilação pequena E agora daqui A gente vai enfrentar o chefe de cozinha né E a chefe de cozinha é ela É a Amy É a Amy pessoal A Amy do jogo do Sonic Olha só Então a gente vai enfrentar a Amy Ela é a chefe de cozinha Do jogo do Sonic e Prizel Run E a gente precisa então Pegar aqui Isso aqui galera Essa bazuca galera Então vamos ter que usar essa bazuca E tomar muito cuidado também Para ele não ser pego né Aí galera vamos lá Aí muito bem Acertando Acertando galera E ela está vindo atrás hein Ela está vindo atrás A Amy Aí galera Vamos tomar cuidado Mais um só Só mais um tiro Mais um tirinho com a bazuca Aí conseguimos galera Ganhamos aqui Olha só Tem uma pessoa jogando aqui Com o personagem do Sonic né E um com o personagem do Shadow Sonic Ali também né Um com o personagem do Sonic E outro com o personagem do Shadow Sonic Também Muito legal E aí a gente ganhou então Da chefe de cozinha A Amy Então agora A gente vai vindo aqui galera Onde tem aquele lugar saída Lugar da saída Aqui tem o ventilador Que impulsiona a gente para cima A gente tem que tomar cuidado Para não encostar nos lasers Apenas E aí a gente Chegando lá em cima A gente vai enfrentar O chefe né O chefe que é o boss Hein pessoal O boss Só que o boss O boss da prisão aqui Galera está muito próximo né A gente já está quase chegando No boss Aqui da prisão Do Sonic Prison Run né Então vamos lá Ó A gente vai precisar pegar As tábuas de metais E chegar lá no chefe Então né No boss então né Então vamos lá Vamos pegar aqui Vamos colocar ali galera Aí beleza Coloca um aqui E coloca o outro ali também né Daí a gente passa aqui Aí pega aqui Beleza A gente está chegando lá galera Falta pouco Para chegarmos do boss aí também né Aí Então agora é a hora do chefe pessoal Enfrentarmos o chefe aqui No jogo do Sonic Prison Run hein Só que pessoal O chefe aqui Não é o Sonic Dentro do robôzão É o próprio Barry Então a gente vai ter que enfrentar O próprio Barry galera Ele que vai ser o chefe aí Ele que vai ser o boss ó O próprio Barry Dentro do robôzão né Então vamos enfrentar O próprio Barry Dentro do robôzão aqui No final do jogo hein galera A gente tem que destruir aqui Os braços robô Do robô dele E aí a gente ganha né galera Vamos lá Aí conseguimos pessoal Derrotamos aqui então O Barry aí Dentro do robôzão E agora vamos entrar aqui No carro da SWAT Aí pessoal E aí a gente vai acelerar Aqui com o carro da SWAT agora Vamos ativar para andar Aí vai caminhando Vai dirigindo o carro Vai dirigindo o carro Até chegar aqui né Olha só Então pessoal A gente vai até ali Que é o lugar Onde tem o helicóptero apenas E lá Tem o final do game apenas Daí a gente termina o jogo Né pessoal Mas bom pessoal Acho que a gente vai terminando Por aqui já então Esse foi o vídeo de hoje pessoal Aqui no jogo Escapando aqui Do Sonic Prison Run Aqui no Roblox Foi a primeira vez Que eu fiz o Sonic Prison Run Né Mas o finalzinho É tudo igual O finalzinho A gente enfrenta o Barry Com o robôzão dele né Então a gente vai ficando por aqui Então pessoal Deus abençoe todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal Uau Tchau Tchau Tchau